Olá meninas, alô meninos, tudo bem com vocês? Aqui o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vou dar coraçãozinho também. Valeu! Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma notícia que realmente me deixou muito feliz, né? Porque, né, alguns de vocês até falam, né, Ronaldo, você só dá notícia ruim no canal. Não é que eu só dou notícia ruim no canal, né, gente? Eu dou notícia, né, o que está na mídia ultimamente, né? Infelizmente, a maioria dessas notícias são realmente ruins, né? Mas hoje eu vim trazer para vocês uma notícia maravilhosa, algo que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes também, tá? Que é a cura da Ana Maria Braga. Isso mesmo, a nossa loira, né, das manhãs da Globo, né? Graças a Deus, né, Deus é maravilhoso, Ele é milagroso e fez mais um milagre na vida, né, da Ana Maria Braga, que não é o primeiro câncer, né, gente, que ela é curada. Então, ela foi no programa da Fátima Bernardes de manhã, né, e dá uma entrevista e fez declarações assim, que realmente me deixou muito feliz. Ela disse que, né, graças a Deus, né, houve mais um milagre na vida dela, ela conseguiu vencer o câncer com a ajuda de Deus. E a Fátima Bernardes até perguntou ela, e aí? Um dos grandes problemas seus, que nós sabemos, uma luta que você passa, né, é o cigarro, né? Você conseguiu realmente parar de fumar? E ela disse que sim, gente. Olha só que maravilha, né? Assim como o exemplo da Ana Maria, né, muitos de nós deveríamos também seguir o exemplo dela, se você fuma, né, pare de fumar. Fumar é uma das piores coisas que você pode realmente fazer pra sua vida. Eu sei que pros filmantes, às vezes, é muito difícil, mas eu acho que o mais difícil ainda é você não tentar, né, realmente sair dessa vida, que é o cigarro. Eu, graças a Deus, não fumo, não bebo. Aliás, de vez em quando eu tomo uma tacinha de vinho, né, mas uma coisa bem social, né, porque, né, o vinho até faz bem pra saúde, né? O problema é aquela bebida alcoólica, né, cachaça, isso mata qualquer um realmente. Mas o cigarro, gente, é algo que entristece muitas famílias, né, e muitas vidas são perdidas, né, porque o cigarro, ele traz consequências, às vezes, que você não consegue nem voltar atrás, você não consegue recuperar nem os seus órgãos, né, do seu corpo por causa do cigarro, né, como, por exemplo, o pulmão, né? Enfim, é uma tristeza enorme. Mas o que mais que a Ana Maria Braga disse? Que ela está super animada e que agora é retornar, né, aos programas, à, né, aquela vida normal que ela tinha antes. E por causa desse milagre, eu resolvi que eu vou fazer uma oração. Eu quero orar pela vida de todos vocês e que vocês também estejam orando pela minha vida. E vamos orar também por todas as pessoas que estão passando por algum sofrimento, alguma doença, algo grave na família, né? Vamos ter, né, a convicção de que o milagre já aconteceu e que Deus vai estar operando ali naquela vida. Não é isso? Fecha os olhos aí, se você puder. Senhor Deus, glorifica o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse vídeo, falando do teu poder, de tudo, Senhor, que tu representa em nossas vidas. Senhor, eu glorifica o teu nome, Senhor, pela cura que você, que o Senhor deu, Senhor, para a Ana, né, mais um milagre, mais uma prova de que o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Senhor, eu glorifica o teu nome e peço que, neste momento, Senhor, o Senhor esteja tocando em cada doente, cada pessoa que está sofrendo neste momento, Senhor, passando por tantas dificuldades, às vezes com uma doença, às vezes até esse corona, né, algumas famílias, infelizmente, estão perdendo seus entes queridos. Senhor, dê milagre aonde há milagre, Senhor. Nós sabemos que tu pode todas as coisas. Tire essa dor dessas pessoas, Senhor. Tire essa dor dessas famílias que estão sofrendo neste momento, tendo alguém, né, em sua família sofrendo com uma doença, um diagnóstico que a gente nunca imaginava que iria acontecer. Senhor, tu és poderoso. Nós glorificamos o teu nome e já, Senhor, temos fé e acreditamos que o milagre já está acontecendo e que essa vida, Senhor, e que essa dor, ela vai deixar de existir, Senhor, e que essa vida, Senhor, vai ser recuperada para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãs? Pois é, eu também sei orar, eu também tenho temor a Deus, porque a gente tem que ter temor a Deus. E essa notícia me trouxe muitas alegrias. Eu espero que essa notícia boa que aconteceu na vida da Ana Maria Braga possa acontecer na vida da sua família também. Deixe o seu like, comentário, também se inscreva no canal. O link do meu Instagram está aí debaixo. Começa a me seguir lá, me envia uma mensagem lá no Instagram que eu vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo.